E aí, pessoal, tudo bem? André Bona, Blog de Valor, e mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre acumulação de patrimônio, o pensamento linear e o pensamento exponencial. Vamos lá. Antes de falar do tema principal do vídeo de hoje, eu quero fazer uma referência aqui a uma pessoa que me mandou um livro sobre finanças há alguns meses atrás e que eu li esse livro e que eu extraí esse conceito de um pedacinho desse livro que eu achei sensacional, que é o Gabriel. E fala nisso, outro Gabriel, eu vou te mandar a imagem aqui da capa desse livro e você coloca aqui pra mim, por favor, no vídeo, tá? Pra que as pessoas possam conhecer o livro e se tiver interesse procurar pra adquirir. Então vamos lá, vamos entrar aqui no tema e parar de enrolar. Bom, a rotina dinâmica e a constante modificação típica do mundo que a gente vive, desse mundo globalizado, acaba transformando os hábitos que a gente tem e isso a gente vai modificando ao longo do tempo. E dentro desses hábitos, enfim, dentro dessas situações que a gente se depara, é tá aquela de querer tudo imediatamente. Ah, eu quero agora, eu tô com a pressa infinita, eu quero alcançar os resultados. E naturalmente, a gente quando começa a investir, o nosso pensamento é exatamente esse, não é? Bom, só que aí, antes de detalhar isso, eu vou explicar o significado e a definição de pensamento linear e pensamento exponencial, porque se você não tiver atento a isso, você pode criar algumas armadilhas mentais que só vão te prejudicar. Então, o pensamento ou raciocínio linear ocorre quando você pensa e raciocina de maneira regular, vamos botar em linha reta, digamos assim, enxergando uma situação de modo constante, sem considerar que existem modificações no caminho, nesse percurso até você chegar até um objetivo, por exemplo. Já no pensamento exponencial, permite que você raciocine, por exemplo, e faça as análises um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais holísticas, né? De modo que você possa enxergar curvas nesse caminho e mudanças que vão ocorrer ao longo do tempo nesse processo. Então, quando a gente fala em pensamento linear e pensamento exponencial, a gente vai, de alguma forma, levar isso para o mundo de investimento agora e você vai entender se você está preso a algum tipo de armadilha nesse sentido. Então, é muito comum, assim, que todo mundo, quando se trata de investimentos e de acumulação de patrimônio, a gente utiliza, a gente acaba utilizando o pensamento linear, né? Que aí é o seguinte, poxa, eu quero analisar a evolução dos meus investimentos, do meu patrimônio, e eu deixo de lado o pensamento exponencial, que, na verdade, é uma coisa interessante, porque os investimentos tendem a ganhar maior fôlego e gerar melhores rendimentos após algum tempo, justamente por conta do efeito de juros compostos, que todo mundo adora falar de juros compostos, e isso não ocorre imediatamente. Então, se você pegar um gráfico de evolução de patrimônio de um determinado período em anos, no qual você tem juros sobre juros, você vai ter o quê? Uma curva exponencial de crescimento desse patrimônio e você vai ver que, nos últimos anos, essa curva cresce maior. Então, os ganhos estão sempre mais longe, né? E isso vai sofrer um grande impulso, porque o patrimônio acumulado vai gerando mais rentabilidade em cima do próprio patrimônio acumulado. Só que a gente tem uma tendência ao pensamento linear e a gente enxerga lentidão nessa fase inicial do acúmulo de patrimônio nos primeiros anos de investimento. Então, eu já vi muita gente dizer assim, poxa, mas eu já estou na metade do tempo que eu planejei, previsto para atingir uma determinada meta de acumulação de investimento, de patrimônio, acumular o patrimônio no tempo, mas eu não estou ainda na metade do dinheiro que eu fui juntando e fui rendendo ao longo do tempo. Então, isso é um exemplo clássico de um pensamento linear que pode te gerar frustração. Ué, se eu estou na metade do tempo, por que eu ainda não tenho a metade do patrimônio? E aí rola essa frustração porque vai dar a você, como investidor, uma falsa impressão de que o processo de acumulação não está dando certo. Parece, pô, agora o meu tempo está diminuindo, o que eu faço? Então, muita gente acaba desistindo desse processo ao não conseguir acompanhar e entender que esse processo está absolutamente normal e que ele está, sim, no caminho certo. Ou seja, você está no caminho certo. E é muito frustrante quando isso acontece, porque paciência, perseverança e pensamento exponencial, digamos assim, seriam suficientes para permitir que a pessoa continuasse a trilhar o seu caminho de acumulação e conquistar as suas metas mais adiante. Então, por isso, é sempre importante tentar doutrinar a nossa mente a manter o raciocínio e o pensamento exponencial em se tratando de investimento em acumulação financeira e patrimonial. Então, aí a gente tem que trabalhar mentalmente, ter uma modificação de postura no dia a dia, mas que vai nos ajudar a compreender e acompanhar melhor os nossos investimentos com mais propriedade e segurança, tendo a confiança de que o objetivo vai conquistar, vai ser conquistado ao longo do tempo, aquele objetivo que você previamente definiu. Então, no caso do pensamento exponencial, o que acontece? Você não pode querer avaliar ele de maneira linear, cheguei na metade do tempo e não cheguei na metade do patrimônio, porque simplesmente o efeito do juros sob juros vai fazer um crescimento exponencial mais adiante. Então, isso pode te dar uma falsa impressão que você está no caminho errado, mas, na verdade, você não está. É só ter paciência e deixar o juros trabalhar a seu favor. E aí, o que você achou disso? Já tinha parado para pensar nisso? Eu também nunca tinha parado para pensar nisso, mas esse livro aí que eu coloquei no começo, que me deu esse insight, porque ele coloca exatamente esses termos, e eu falei, poxa, isso aqui é sensacional, é um insight sensacional. Então, se você gostou do vídeo, marque aqui embaixo, se inscreva no canal, vá lá no blog de valor.com.br, cadastre seu e-mail, e faça seu comentário aqui embaixo. Fala, você já se deparou com esse tipo de raciocínio um pouco equivocado? Já aconteceu com você? Fala sobre isso, o que você acha dessa situação? Um grande abraço e até o próximo vídeo.